Quem ouviu esse vídeo, quem ouviu esse vídeo, se puder espalhar na internet pra minha família saber, porque eu tô sem contato, meu celular deu problema e eu tô sem contato lá de casa. Nem meu pai, nem minha mãe tá sabendo que eu tô nessa situação, porque eles sabem que eu saí pra trabalhar, eles tão sabendo que eu saí pra trabalhar, mas eles não sabem que eu tô nessa situação. O problema meu é porque eu arrumei o serviço, mas eu não consegui trabalhar por causa de problema de doença, eu tô com problema de saúde e eu não consegui trabalhar. Eu arrumei o serviço, mas eu não consegui trabalhar porque eu adoeci. Eu tô é doente, eu tô aqui em Viseu do Pará doente, sem poder trabalhar, doente, sem condição de trabalhar e tô sem dinheiro pra voltar, tô sem dinheiro pra voltar aí pra Picos, pra Picos do Piauí, mas eu não vou desistir, amanhã eu vou ver se eu consigo aí a passagem. Se eu não conseguir, eu não sei quando é que eu vou chegar aí em casa, mas eu sei que uma hora eu chego, eu sei que uma hora eu vou conseguir chegar, vou ver se eu arrumei a passagem, porque nas condições que eu tô, eu não tô conseguindo trabalhar. Você é de qual cidade? Eu sou de Picos do Piauí. Picos do Piauí. É, eu não tô conseguindo trabalhar por causa de problema de doença. Ele veio a procura de trabalho e não deu certo, aí tá sem a passagem pra voltar. Tô sem a passagem pra voltar por causa de doença. Saí de casa bonzinho, saí de casa bom, mas na hora que eu cheguei aqui eu adoeci. Na hora que eu cheguei aqui eu adoeci, eu não consegui trabalhar e eu quero ir embora, eu tô querendo ir embora, pelo menos pra eu me tratar. Certo, então você quer que o senhor come, pelo menos eu saiba onde eu citar, né? É, eu quero pelo menos que ele saiba onde é que eu tô. Você tá só o meio de chegar lá, né? Tá só o meio de chegar. Tá bom. Era só isso que eu queria falar pra vocês. Valeu, obrigado aí. Na hora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.